Música Olá, começa agora mais um Documentação, o programa que traz o Brasil para dentro da sua tela. Histórias de brasileiros com informação e entretenimento. Ética, respeito, igualdade e sustentabilidade. Esses são alguns dos valores presentes na agroecologia, que vem se fortalecendo no Rio Grande do Norte. As melhorias são visíveis para as famílias rurais e urbanas que estão envolvidas nos processos da agricultura familiar e que buscam uma qualidade de vida mais justa e digna para todos, sejam nos espaços de comercialização, no colorido das feiras de rua e ainda nas cestas agroecológicas. A economia solidária mostra que é a cadeia de humanização que vem se consolidando e apresentando resultados. Semeando a agroecologia, realizado pela Rede Pardal. Vamos ver! Estamos no Rio Grande do Norte, um dos estados do Nordeste brasileiro, onde experiências de desenvolvimento da economia solidária, da agricultura familiar e da agroecologia vem impactando positivamente no desenvolvimento sustentável da região. Semeando agroecologia, uma experiência viva no semiárido potiguar. Você saberia dizer o que é agroecologia? Conheça agora o que este processo que está revolucionando a vida no campo. A agroecologia é uma alternativa que junta o conhecimento popular com o conhecimento científico para um processo de produção que consiga ter uma boa produtividade, ter produção, ter melhoria de vida das famílias e, ao mesmo tempo, convivendo de forma harmônica com o meio ambiente. A produção não se dá apenas no roçado, mas se dá também dentro de casa, nas relações que tem a família dentro de casa, o homem e a mulher, na relação que ela tem com outras famílias, na comercialização, que pode ser solidária. Então, é ver a agricultura de uma forma mais holística, com vários campos de conhecimento se conectando. Agora que sabemos um pouco mais sobre agroecologia, vamos conhecer as pessoas e as instituições que dão vida a esta iniciativa no Rio Grande do Norte. O projeto Semeando Agroecologia é uma ação de apoio aos agricultores e agricultoras familiares em duas regiões do estado do Rio Grande do Norte. Na região do Mato Grande, pela AACC e Tecni. Na região oeste, ele é implantado pelas instituições Copervida, Terra Viva, Seacro, Proelo, Sertão Verde e Centro Padre Pedro, que compõem a Rede Pardal. A Agrônomes Veterinários Sem Fronteiras é uma associação francesa que atua há mais de 25 anos para o fortalecimento das agriculturas familiares em 20 países. Trabalhamos no Brasil desde 1992 e, mais especificadamente, no Rio Grande do Norte, desde 2005. Para a implementação do projeto Semeando Agroecologia, a VSEF busca, na parceria com as entidades da Rede Pardal, uma complementariedade de recursos e de conhecimentos. As famílias assistidas pelo projeto Semeando Agroecologia têm sentido essa mudança, a partir desse apoio que o projeto tem dado a elas, no melhoramento da produção, da comercialização. A importância também vai além disso, não só na produção e na geração de renda, mas também na questão da organização dos agricultores e agricultoras, nas oficinas, nos intercâmbios. O projeto Semeando Agroecologia chega num momento muito interessante, onde a gente pode discutir com as comunidades, com as famílias da zona rural, em especial aquelas que são acompanhadas pelas entidades da Rede Pardal, e discutir um pouco sobre a sua relação com o meio ambiente, o que elas estão fazendo e como estão fazendo. E o que pode ser feito para melhorar a atividade produtiva que ela está fazendo, sem ter que agredir o meio ambiente. Nós esperamos, a partir da execução do projeto Semeando Agroecologia, as famílias com, digamos, um pouco mais de visão do que é realmente a agroecologia, e colocando isso em prática, para que, ao momento da saída do projeto, essas famílias dê continuidade a essas atividades. Dentro do Rio Grande do Norte, o trabalho que se tem de agroecologia é um pingo na imensidão das famílias que não têm nenhuma discussão. A discussão é da agricultura convencional, é de botar veneno, é de prejudicar a sua própria vida. Então, é um pingo. Então, o que a gente puder fazer com que isso avance, outras famílias também sejam beneficiadas, e dentro dessa discussão, é extremamente importante. A Rede Pardal, esse ano, está completando 10 anos de existência. É uma articulação de entidades de assessoria no Rio Grande do Norte, que têm pontos em comuns, como fazer uma opção pela agricultura familiar e camponesa. Então, a gente, as entidades que constroem a Rede Pardal, elas trabalham em áreas de assentamento, em comunidades rurais, nessa perspectiva de fortalecer esse segmento social, esse segmento que reside no meio rural. É a economia solidária construindo na base um novo modelo econômico e social, através da aproximação e criação de laços solidários entre produção e consumo. Com a chegada do projeto Semana da Agricologia para o grupo de jovens de Monte Alegre, houve uma evolução bastante significativa nas atividades do grupo. Quando acontecem essas visitas práticas de orientação técnica, a gente costuma conversar muito e já pôr também a mão na massa para que faça a coisa acontecer. Montamos junto com o grupo a implantação do sistema de irrigação, viemos aqui, passamos um dia, trabalhamos com o grupo, montamos o sistema de irrigação, trabalhamos a orientação de compostagem, fazemos compostos aqui, coletamos materiais. Eu trabalho com agroecologia desde que a gente formou o grupo, que a gente começou a discutir essa temática a partir da assistência técnica e a gente começou a desenvolver essas atividades. A gente faz os compostos e a gente coloca para adubação. Quando a planta, a hortaliça, ela está crescendo, se desenvolvendo, a gente coloca mais adubo para que ela se desenvolva melhor ainda. E sempre é importante que a gente, em momento algum, utilize agrotóxico. Acho que o principal é que você está consumindo um produto limpo. Quando você vai levar ele para o comércio, ou que leva para a sua casa, você vai com a consciência limpa e maneira de que não está levando um negócio para matar a gente depois. Está levando saúde mesmo. Pela convivência e fortalecimento da flora nativa, a produção de mel orgânico é uma alternativa ecológica e econômica, desenvolvida pelos apicultores que praticam a agroecologia. A apicultura para nós trouxe um benefício muito bom, porque nós produzimos o nosso mel e as nossas plantas aqui, hoje nós não usamos mais veneno, não botamos fogo mais nas nossas capoeiras. Hoje também, aqui, nós não aceitamos, mas ninguém vendeu um pau de madeira. Então, quem é apicultor de verdade, ele sempre está, como se diz, está beneficiando o meio ambiente. Depois que nós já deixamos o mel aqui todo em decantadores, que é repassado para os baldos, então a gente repassa para a cooperativa, a cooperativa negocia o nosso mel. Aí a cooperativa paga as mulheres, para as mulheres fazerem o chaxê, e o chaxê é entregue para a cooperativa, para ela repassar para as merendas escolas. Por enquanto, a produção do mel está sendo só para a cooperativa, a gente vende a cooperativa. Mas a tendência é nós, estamos lutando para buscar mercado, para ver se melhora as condições de vida de nós, porque a gente trabalha muito, né? Aqui nós temos muito de parceiros, todos ajudam a gente, é por isso que hoje nós estamos lutando, graças a Deus, hoje nós temos ganhado muito com isso. A criação de animais no campo pode fugir da lógica convencional de dependência de produtos agroquímicos controlados por grandes empresas. A construção de estratégias saudáveis de produção de carne e leite resultam em qualidade nos alimentos e processos ecológicos mais sustentáveis. Com o uso da agroecologia, a gente conheceu novas técnicas, novos métodos de remédios para animais. A gente já está testando vários vermífos naturais, né? O trabalho geralmente a gente inicia 5 horas da manhã, com a ordenha. Quando termina, vai separar os animais que vão para o campo. A parte dos animais que ficam, a gente vai dar alimentação. Então, insistindo bastante para eliminar essa parte de remédio, como a gente chama, remédio de farmácia. Três vantagens a gente leva não usando remédio de farmácia. Primeiro, a gente, o animal adoece, a gente já tem o remédio em casa. Segundo, a gente está economizando dinheiro, né? E terceiro, a gente não está inserindo veneno na alimentação das pessoas. Não só do leite, como dos produtos. Geralmente, quando a gente não usa ofensivos, né? Geralmente, fica um produto mais saudável, com mais validade. A flora do semiárido é rica em plantas medicinais, usadas tradicionalmente pelas suas comunidades, para o tratamento e a prevenção de doenças. Comecei com esse trabalho de plantas medicinais através da farmácia de plantas medicinais de Campo Grande, lá da Sertão Verde, não sabe? E eu comecei a acreditar que os remédios de plantas medicinais é muito melhor para a nossa saúde do que os das farmácias e mais barato também, né? E eu chegava em casa, eu ia olhar o rótulo daquele remédio e eu mesmo ia manipular. E depois passei cinco anos trabalhando com a dona Dolores na farmácia de plantas medicinais de Campo Grande. Às vezes, o que a gente mais trabalha aqui são essas tinturas, a gente manipula xarope e tintura. Esse aqui é sebo de carneiro, que é para colocar na pomada para reumatismo. Esse aqui é tintura de bálsamo, que é para ferida, para dor. Tintura de arueira, para sabonete, também cicatrizante. Tintura de saratudo, para saratudo no mundo que precisar. Tintura de confrei, para dor e para pele. Tintura de argila, para fazer sabonete, para pele também, para limpeza de pele. Vamos conhecer agora uma iguaria de nossa culinária. É o coloral, extraído do urucum e produzido de forma sustentável. O projeto, ele atua... É uma parceria existente entre o Centro Terra Viva, que é uma das entidades da Rede Pardal, que está no projeto. E o grupo escolhido foi o grupo de mulheres sertanejas, que trabalha com o urucum. O urucum é uma planta, o qual está aqui ela, e dela está aqui o fruto, que é a semente, o qual é essa aqui que está aqui, nessa vasilha, que após a colheita, nós vamos, com o óleo e o milho, fazer todo o processo, para que fique aquela massinha fininha, só o pó, para que colocamos na carne, no bife, no arroz, na sopa, no que a dona de casa, gostaria de dar o gosto na sua comida. Então, esse projeto hoje, ele se encontra implantado, praticamente implantado. A ideia é que as mulheres, a partir desse projeto, melhorem de vida e de renda, que é um objetivo principal do projeto, e que não deixe de levar em conta as questões básicas que são trabalhadas na agroecologia. A grande diferença está, principalmente na autoestima das mulheres. Quando elas passam a trabalhar, elas se sentem mais vivas, mais humanas, mais produtivas, e aí a gente vê que é um ganho bastante significativo. Veja agora, como estas iniciativas estão transformando a qualidade de vida e o autoestima das famílias no campo e na cidade, e mudando a forma de trabalhadores, jovens e mulheres do campo, construírem seu futuro. A agricultura familiar é uma agricultura desenvolvida a partir da família, com base na família, onde não se destaca mais só o papel do agricultor, a importância do dono da casa como agricultor, mas um processo que se dá com toda a família. A agricultura, a gente vem desde os antepassados, do meu pai, passou do meu avô para o meu pai, agricultor, e ele sempre nos incentivou de não trabalhar usando agrotóxicos, químicos. Em primeiro lugar, para a própria saúde, que é muito importante. Em segundo lugar, é o planeta, o planeta que precisa disso. Então, a gente trabalha pensando em uma agricultura sustentável, sustentável, para deixar até para nossos filhos, netos, que se não for dessa maneira, acredito que não fica. Para que estas iniciativas sejam sustentáveis econômicas e socialmente, a estratégia do beneficiamento e da comercialização são fundamentais. A gente somos uma família de cinco pessoas, a gente vive da agricultura familiar. Há oito anos que a gente vive nesse ramo de produtos orgânicos. Antes de existir a feira agroecológica, eu já vendia na feira livre. Aí foi através de encontros, de incentivos do PDA Carnaúba, do Sete Padre Pedro, Prefeitura daqui de Janduí, Sinicata, quer dizer, convidou, achou que a gente tinha o privilégio de ver a agricultura familiar da gente e convidou para a gente participar da feira agroecológica. Para mim, foi uma diferença muito grande, mudou 100%, porque é um ambiente bom, tem as barracas da gente. Antes, o pessoal, o que era feira agroecológica? O que é produto orgânico? Hoje é que esse pessoal está mais se conscientizando através da feira. Vai ser muito bom a continuidade disso. O grupo, eu sempre falo para esse grupo que ele é muito forte, porque a gente vê exemplos de outras feiras que tivemos por aí e não deram certo, porque eu acho que a discussão aqui desde o início na história da economia solidária, da solidariedade dentro desse grupo, isso contribuiu muito para esse desenvolvimento e acho que vai ficar por muito tempo. A organização de grupos para a produção de hortas comunitárias é uma estratégia sustentável que garante a qualidade dos alimentos e a construção de laços de organização e solidariedade. Através desse grupo a gente arranja muita coisa boa, né? Aqui tem o conhecimento, a gente anda muito, anda muito, participando de reunião, de evento, de seminário, anda muito mesmo e a gente arranja conhecimento novo, né? É muito importante mesmo. Muitinha dia antes de eu fazer para estar aqui, quando eu amanheci o dia e o marido dizia vamos cuidar do café eu quero já ir para o roçado. Hoje não, ele sabe que eu trabalho aqui. Tem dia que de 5 horas eu estou aqui dentro agroando. Para ele ir para o roçado ele tem que fazer o café. Porque ou ele faz o café ou vai com fome. Porque eu não tenho o tempo de fazer. aí ele tem que fazer. Não todo dia, mas ele tem que fazer, né? Aí ele ajuda, me ajuda muito na cozinha, faz o café. A gente considera que a agroecologia ela trabalha o todo. Ela trabalha desde a parte social, desde a parte econômica, como na parte também de você olhar a natureza e perceber quanto a gente tem para oferecer a ela e quanto elas também têm para nos oferecer. A partir da produção agroecológica e da valorização dessas famílias no seu espaço de comercialização essas famílias se sentem tão bem, tão agradáveis, se sentem tão à vontade e que isso passa a estimulá-los a permanecer no campo. Fazendo com que os jovens também se sintam mais agricultores. Hoje eu tenho uma vida para mim digna, né? Digna. Que me dá os frutos que um dia eu sonhei ter para mim e dar para meus filhos, né? Morando aqui no campo, né? Produz o meu próprio alimento, né? Dou para a minha família o alimento que um dia eu sonhei em dar, né? Para eles, colocar na mesa que é aquele produto que com certeza não vai trazer um problema para eles de saúde no futuro. Então, meus sonhos é que daqui só para o céu daqui a muitos anos, Deus quiser. Por tudo isso, o projeto Semeando Agroecologia da Rede Pardal e a AVSF é um marco na história do povo potiguar. Estamos construindo um futuro solidário e sustentável através das práticas da agroecologia e da economia solidária. Vim a somar a esta iniciativa. Você faz a diferença, seja você da cidade ou do campo, homem ou mulher, produtor ou consumidor. Faça da economia solidária e da agroecologia uma opção de vida. Apenas a cabora e da morta e da have E a a do Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto